Ação declaratória extraordinária judicial. Se eles moram no local, já há mais 10 anos... Não, eles não moram. Não moram, né? Hoje não. Hoje está tudo alugado. Então, tem aqui, um mora aqui na Baixada, a outra mora em Salvador e um mora em São Paulo, ali perto. Entendeu? Ah, entendi. Aí virou tudo comercial. Sabe o que a doutora pode fazer? A doutora pode usufruir do prazo resumido, de 15 cai pra 10. Por quê? Porque eles usam ou pra moradia habitual, mas não é o caso, ou pra atividade econômica. E eles alugam, é atividade econômica, é considerada atividade econômica. Sim. Mas eu não posso usar o extraordinário mesmo? Então, vai usar o extraordinário, mas o parágrafo único, entendeu? Aham. Sim. O uso extraordinário... Ficaria em 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Tá. A doutora vai usar também o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Então, fica assim. O nome dos clientes, os autores, os requerentes. O nome da peça, ação declaratória de uso campeão, judicial extraordinária, habitacional ou social, vírgula, conforme artigo 1.238, parágrafo único, enunciado 492. Mas vem cá, eu preciso colocar habitacional? Não é obrigada, não. Se a doutora não quiser, não precisa colocar, põe só a extraordinária. Tá. Aí o que a doutora vai fazer? Vai na primeira preliminar. Tá. A primeira preliminar, a doutora vai trabalhar... Você acha que eles merecem o seu gratuito, doutora? Eles têm direito? Então, não vai. Porque uma é aposentada, acho que do Banco do Brasil. Então, acho que ele não vai trabalhar. Ah, então não vai, não. Então, a primeira preliminar, o que a doutora pode fazer? A doutora pode já falar do RESP, do RESP 1631-8659. Dá possível... Ah, eu já anotei, isso aí. Tá pessoal? Ah, que legal. A doutora vai falar que o STJ decidiu que é possível os campeões de direito de herança, por mais que eles tenham um lapso temporal notório, mas é possível. E menciona esse RESP. Abre a primeira preliminar. Tá. A segunda preliminar, que eu orientaria a doutora a fazer, como é um caso mais complexo, abre uma preliminar do pré-questionamento. Pré-questionamento. A posse é notória há mais de 10 anos, ou seja, uma decisão improcedente, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade. E é mesmo, né, doutora? É posse... A doutora vai usar o primeiro, né, o segundo... Essa segunda preliminar é o pré-questionamento. Pré-questionamento. Posse. É a posse notória... Ah tá, a posse notória. Posse notória. Que uma decisão improcedente é uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Porque é uma posse muito longa, né, muito boa, né? É isso. É. Tá. Então ficou a preliminar 1, o escapião de herdeiro. Tá, é o resto, tá. A 2 ficou da... Pré-questionamento. Pré-questionamento. Agora o 3, a doutora poderia pedir prioridade processual, porque eles são idosos ou são, doutora? Então, é acima de 60? Acima de 60, estatuto do idoso. Ou alguma doença, enfermidade, alguma coisa assim. É, não, acho que ela tem acima de 60. Tá. Então pode ser a terceira preliminar. Pode ser a prioridade processual. Porque eles vão cadastrar no sistema, né? Vai ajudar bastante. Tá. Agora, eu usaria aí, doutora, porque por segurança, né? A gente tem que se proteger. Eu usaria uma quarta preliminar. Que seria o quê? O RESP. Anota aí. Tá. 13,61. 13,61. 13,61. 226. 13,61. 226. O que que fala esse RESP? Esse RESP também separou a água do vinho. Ele fala que o prazo para o descapelão pode ser completado no decorrer do processo. Por quê? Nós estamos falando de uma posse de 13 anos. O judiciário tem que reduzir 15 para 10. Mas vamos dizer que cai na mão de um juiz. Não é o caso dessas turmas. Mas a gente tem que brindar o processo. Vamos dizer que o juiz, o substituto, o substituto é conservador. Ele fala, não, não. Não entendo que tenha um fator de redução. De 15 para 10. O tempo que durar esse uso de descapelão, em média, dura dois anos. Ele vai ser complementado. Tá no STJ. A decisão desse RESP. Ou seja... Mas o professor acha que eu não tenho tempo aqui? Porque a doutora falou 13 anos. Ou todo mundo tem mais de 15 anos? De quê? De posse. Não. Então desde 84. Ah, 84. Então, tira fora. Não, nem precisa. Está com a posse garantida. Mais que garantida. É. Isso, exatamente. Nem precisa. Não precisa dessa tese. Na verdade, eu tinha escutado... É que foi passado para a avó. Entendeu? Entendi. Eu tinha escutado por um período de 10 anos. Falei, então, vamos lá. 10 anos por exemplo. Não, não. É, não. Eles já tem mais. Que legal, que legal. Então... Moraram lá, sabe? Sim. Eles já tem, né? Eles chegaram a morar. Então, assim, mais de 30 anos. Meu Deus do céu. Então, tem que abrir aquele pré-questionamento mesmo. Nesse uso campeão, já dá para entrar nos fatos. Aí nos fatos fala da posse, imãs pacífica, animus domini. Falar com a posse exclusiva. Principalmente isso, viu? A posse exclusiva, gestão exclusiva. E aí, eu entraria com a posse indireta? Porque hoje eles alugam ou não? A doutora pode mencionar só... Então, o que você falou? É uma coisa que você falou. É a posse... Alternada, né? Alternada. Alternada, é isso. É. A doutora poderia mencionar que a posse é alternada, né? Poderia mencionar. Que atualmente, né? A posse está alternada porque está alugada, né? Porque eles já moraram lá. Eles já moraram lá? Olha, mesmo? É. Que legal. E está dividindo entre eles já, né? Já, exatamente. É que assim, na verdade, hoje... Porque cada um teve seu emprego. Ali ficou mais para o pai dele mesmo. O pai dele tirava sustento lá. É tudo certinho. Entendeu? Entendi. E aí o pai faleceu. E agora, bom, vamos regularizar, né? E hoje eles vão tentar, né? Eles querem regularizar para vender. Para vender. Doutora, que maravilha. Essa posse deles é meia mista, né? Eles moraram lá e hoje eles alugaram, né? É. O Supremo, ele decidiu que nós podemos fazer o uso de campeão em três posses. A direta, moradia, comércio. Indireta, alugar, emprestar. E a alternada. A alternada é tomar conta. Não é o caso que eles alugaram. Mas vamos dizer que eles deixassem o imóvel fechado. Ia lá, fazia uma manutenção, uma limpeza e fechava o cadeado. Dá para fazer o uso de campeão. Porque isso também é posse. Não dá função social. Tem discussão. Mas que é posse, é posse para o uso de campeão, né? É. Então, dá para usar. Então, eu falaria da posse. Eu falaria da posse. Falaria que a posse é indireta atualmente, mas já residiram no local. A posse foi sempre ininterrupta. Ou seja, eles nunca deixaram de ter posse, direta e indireta. Indireta atual, mas já moraram lá. Mas já moraram lá. Aí fala que a posse também é exclusiva. Que a gestão do imóvel é exclusiva. Somente eles recebem o maluguel. Somente eles fazem, de fato, o uso da propriedade de forma indireta. Certo. Então, aí seria interessante juntar os contratos de locação. Seria interessante. Seria interessante. Porque se eles fossem inquilinos, não. Mas como eles são locadores, nossa, isso é nota mil. Por quê? E prova ônibus duro. Só que é o seguinte, deixa eu falar. Mas eu acho que o contrato de locação vai estar no nome do pai. Não tem problema, né? Está no nome do pai o contrato de locação? Porque é antigo? É. É. É, exatamente. Sabe o que eu faria, doutor? Então eu me tiraria esse contrato de locação. Eu não juntaria, não. Tá. Pode até juntar, mas eu acho que não é positivo. Porque se pegar um juiz, Ralf, Miria, que é mais conservador dessas varas, ele vai olhar e falar assim, ah, mas quem tinha a posse é seu pai. Se precisasse usar a soma de posse, eu acho que tinha que usar mesmo. Porque não tinha outro jeito. Como eles têm a posse mais de 30 anos, ah, nem juntaria esse contrato. Sim. Falar que eles moraram, porque hoje eles não moram lá, mas falam que já moraram lá, né? É. O que eu posso juntar de... Ah, tá. E aí é o seguinte, eu... Você pode... A doutora pode sempre falar que tem a posse, né? Que eles sempre tiveram a posse, fazendo manutenções, fazendo a locação do espaço também, mas não precisa juntar, entendeu? Tá. De forma leve também, né? Sem chamar muita atenção. E não é por má fé, nada disso. É porque o uso, capinha, é uma ação leve. Se a gente fica batendo muito direitos de sessões, alguma coisa, pega um juiz, uma juíza conservadora e ele já se atrapalha todo, né? Não atualizado, né? Mas vem cá, eu falo que... Porque vai estar aqui, vai estar no... Na transcrição, o Pedro Ferreira de Mato. Eu falo que era bisavô deles? Pode falar. Pode contar a história direitinha, a história verídica, né? E eu ponho a cópia das estruturas de doação pra vó, ou não? Pode, pode fazer isso. Pra explicar a história, justificar, pode sim. Tá. E aí é o seguinte, eu não ponho o formal de partida da vó, não, né? É... Porque aí também... É, eu não colocaria, não. Isso aí não colocaria. É, chamaria atenção, né? E pega um juiz, uma juíza conservadora, e vai falar, então apresente o inventário. Apresente a certidão do inventário, bebe relato do inventário. Não tem, a ideia é não fazer o inventário. Por quê? Porque é caro e não vai resolver. Deixa eu te falar. É. Mas foi feito o inventário. A juiz não vai atrás, né? Pra saber se foi inventário, né? Foi feito o inventário? Chegou ao final? Dela, sim. Ah, então pode mencionar. Então pode mencionar. Porque se não fosse... Se realmente não fosse feito, não tivesse dado entrada, realmente era melhor. Mas como já foi feito, o máximo que pode acontecer é o juiz, dependendo da turma que cair, falar assim, ah, eu quero a certidão de objeto de pé desse inventário pra ver qual foi o fim. Aí se apresenta a certidão de breve relato ou o formal de partilha, a cópia, entendeu? Aham. Mas então eu falo que foi feito, apresenta o formal de partilha? Não, né? Pode, pode apresentar. Isso não vai te prejudicar não, viu? Não vai dar ênfase a esse documento. Mas se quiser juntar, né? Isso não tem problema. Mas aí vai falar assim, mas então por que não foi resolvido como inventário? Porque assim, na verdade, foi feito o inventário e eles não conseguiram, registrar esse imóvel no cartório, entendeu? Então, mas como é uma vara especializada, a cabeça é outra deles, né? A doutora vai falar exatamente isso, que foi feito o inventário, mas não conseguiu regularizar o imóvel através do inventário, não foi feito o registro formal de partilha, não restando outra forma, senão a forma originária de adquirir propriedade pra regularizar esse imóvel, entendeu? Ah, entendi. Pode, pode colocar isso. Pode, pode, porque a doutora tá justificando. Tentou o inventário, tá correndo atrás, tá lutando pra regularizar o imóvel. Entendi. Então, posso colocar? Ah, então tá. Pode, pode sim. Porque era essa a minha dúvida. É, porque essa informação... Inclusive, tem até os documentos aqui, foi pago até a TBI. Olha lá. Entendeu? É, quando a gente quer evitar o inventário pra não gastar, aí é melhor não falar nada, falar pouco, né? Mas nesse caso não, foi feito. E o que que aconteceu? Não deu certo o registro, a gente não conseguiu fazer o registro. Então, compensa fazer o quê? Compensa falar a história, ó. Fizemos o inventário, tentamos fazer o registro do cartório, o cartório não registrou. Tem até a nota devolutiva, não tem, doutora? Tem. Vai lá, que maravilha. Mas eles não vão brigar aqui, porque aí é o seguinte, não fizeram o inventário agora do pai que morreu. Não, mas aí não tem problema. Não tem problema, porque o uso campeão é de forma originária, né? Então, tem que explicar que não deu andamento à sequência, porque o uso campeão é a melhor forma do jeito que já foi dividido entre eles, há muitos anos, há mais de 30 anos, bate muito nisso, né? Uma posse notória, um lápis temporal notório. Tá. Então, posso colocar isso, né? Pode. Pode deixar a minha dúvida. Pode sim, doutora. Com muita propriedade, viu? Põe até o... Ah, tá. E até o formal de partida e fala que... Eu falo para os anúncios, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, né? Doutor Júlio, eu ponho, então, essa nota devolutiva e explico que não... Eu colocaria, já que vai colocar o formal de partida, coloca a nota devolutiva, informando que não conseguiu registrar, então o meio adequado é o uso campeão para regularizar esse imóvel. Não existiria a possibilidade, então, onde eles falam assim, ó, então nós vamos registrar em nome do pai deles e vocês façam o inventário do pai. Não, porque é direito às sucessões. A doutora está usando o quê? O enunciado 492, né? A posse é um direito sui gênero, um direito autônomo, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Nada como falar com o perito, né? Com o esperto. É, e o interessante, quando a gente menciona esse enunciado 492, ele nos ajuda muito. Por que ele nos ajuda? Porque a gente está falando do juiz. Com todo respeito aqui, ó, ninguém está falando em inventário, direito às sucessões. Eu quero regularizar de forma originária, com base no uso campeão. Enunciado 492 diz isso. A posse é um direito sui gênero, um direito completamente autônomo em relação aos demais, entendeu, doutora? Entendi. Então, eu até, nós pedimos pra, nós tentamos, eu pedi pra eles também tentarem, um mapa, né, uma planta, planta-mapa, como se fala, né? É. Lá na prefeitura e não conseguimos, sabe? Daí eu falei, ó, vai ter que partir mesmo pro topóvel, entendeu? Aí ele acham um topóvel que foi gente boa, assim, que era conhecido deles. E aí ele vai lá fazer, acho que cobrou 1.300 reais cada planta, sabe? E aí ele vai fazer. E aí a gente junta, né? Mas eu acho que eu vou fazer realmente separado. Vai, vai separadinho. Melhor, doutora? Melhor mesmo. Pra conseguir sucesso na demanda, faz separadinho. Pode ser até que o topóvel seja contratado, faça a mesma planta, mas ele já é contratado pra fazer separado, né? Sim, ele vai fazer separado. Ah, ele já sabe o quanto é que ele cobrou, né, por prédio. Entendeu? Ótimo. Vai fazer isso aí. E se o topóvel, a doutora vai ganhar, você vai ver, vai aparecer um monte, porque o que tem de imóvel aí no litoral pra regularizar, vai, doutora? É, não, e eles até falaram o seguinte, porque se de repente os primos deles, que são os outros quatro restantes lá, eles queriam mexer também, né? Mas acho que eu fico em dúvida se a gente consegue esse, tudo esse aqui, ainda tem mais uns outros quatro lá dos outros, né? Porque na transcrição são oito prédios. São oito prédios. Se a gente resolve, é, se a gente resolve os quatro, de repente os outros, né, o primo pode achar, pô, ela teve sucesso ali, vamos fazer. Vamos fazer os outros, né, vamos regularizar tudo. Vamos fazer os outros. Coloca mais de 30 anos, coloque negrito, né? É notório, é mais de 30 anos, que realmente uma decisão contrária a esse uso de capítulo seria uma afronta à dignidade da pessoa humana, ao princípio da função social da propriedade, então bate nisso. Coloca a função social da propriedade, dignidade da pessoa humana, tudo em caixa alta, negrito, sabe, doutora? Tá. Pra chamar atenção. Depois, o que a doutora vai fazer? Aí vale a pena falar da Suma 237 do Supremo. Deixa eu ver aqui, ah, tá. Ah, tá. É isso que você fala pra defesa, né? Isso, porque nós vamos usar pra garantir a Suma 237, se alguma coisa aparecer, não vai aparecer, mas a gente consegue usar esse uso de capítulo em matéria de defesa pra defender o cliente, entendeu? Tá. Aí depois nós vamos para o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. Vamos falar, pode até copiar ele, que aposta a um direito suigênese, totalmente autônomo em relação a outros direitos, né? Tá. Aí depois nós vamos para o 1.238, artigo 1.238 do Código Civil, que é o uso de capítulo extraordinário. Tá. Em sequência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá para o... Aí nós já vamos pular e vamos para a função social da propriedade, já falou em cima, então já tá lá pré-feccionado, já falou. Então já dá pra fechar esse uso de capião, já dá pra fechar, tá bem fundamentado. E aí nós vamos pro pedido. Tá. No pedido que nós vamos fazer, nós vamos pedir a procedência da ação para a abertura de uma nova matrícula. Esse eu acho que é o grande pulo do gato dessa ação dos capiões da doutora. Porque é uma transcrição, a gente precisa que abra uma nova matrícula, tem que abrir o cartório, não dá pra fugir, né? Só que ele já abre desmembrando as áreas, né? Sim. Então a abertura de uma nova matrícula requer a procedência da ação, vírgula, para que seja expedido o mandado judicial, enviada ao cartório junto com os autos para a abertura de uma nova matrícula. Eu gosto muito de fazer esse feijãozinho com arroz, porque pega um juiz ou uma juíza, não é o caso dessa vara, porque as duas varas são especializadas no uso de capião. Mas em rosca, viu doutora? Tem juiz e juíza que acham que deu a sentença no uso de capião, acabou o serviço dele, mas não. Ele tem que mandar o mandado judicial para o cartório, para o cartório registrar, junto com os autos, entendeu? Entendi. Eletronicamente, mas tem que mandar. Então, peraí, é encaminhar o mandado judicial ao cartório para a abertura de uma nova matrícula. Emitir o mandado judicial e enviar para o cartório juntamente com os autos para a abertura de uma nova matrícula. Nova matrícula. Tá. Mais? Aí depois a doutora vai para a citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda de fundos. Lembrando que a gente às vezes chuta confrontante e fica demorando para achar. Não. A doutora só pega a citação dos confrontantes. O cartório que vai levantar isso, entendeu doutora? No decorrer do processo. Aham. Então, porque esse topógrafo, eu achei até legal assim, porque até no contrato dele, ele vai atrás das matrículas dos confrontantes. É isso mesmo? Bom, né? Bom, o cartório levanta tudo. Porque às vezes a gente fica perdendo tempo, tem que achar quem são os confrontantes tabulares. A gente erra, porque um é pulseiro, o outro é inquilino. Então, o que compensa fazer? Pede a citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda, e o cartório vai levantar isso. Depois a gente só emenda pedindo a citação conforme o relatório do cartório, entendeu? Tá. Ah, tá. O cartório vai mandar um relatório e a gente... O processo, porque quando o uso campeão é feito, ele é distribuído, depois daquele despacho senador, que é aquele primeiro despacho, né? Eu diria que o despacho de emenda, né? Não é nem senador, porque senador é mais para o final, eu diria, no uso campeão. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos emendar. E normalmente, a partir desse momento, o processo de uso campeão vai para o cartório. O cartório que vai levantar. Quem são os confrontantes, entendeu? Aham. Por isso, a ordem é a citação dos confrontantes, lá direito, lá de esquerda, e fundos, parede com parede, tabular, né? Aham. Que vai ser levantado pelo cartório. A doutora pode até mencionar isso no pedido. Depois vai pedir a citação do último proprietário em consta da matrícula ou os seus respectivos herdeiros. Então, para ele ter um deste terreno aí... É. Não, então, mas... Ah, tá. Mas espera um pouquinho. Os confrontantes aqui... Quem vai ser? Porque não vai ser dos prédios do lado, não, né? Vai ser da... Na verdade, o cartório vai... Cada cartório tem o seu entendimento. Mas o correto é o quê? O cartório vai analisar o terreno, a transcrição, como uma área só. E aí ele vai pedir a citação dos confrontantes ao lado, entendeu? Mas tabulares. Ah, entendi. Tabulares. Aqueles têm um registro, né? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas então, aí, uma citação só, então vai servir para todos, né? Vai. De uma certa forma. De uma certa forma, né? A gente precisaria olhar a matrícula, mas de uma certa forma, sim. Provavelmente vai ser uma só. É, porque aí... É, porque se... Na minha cabeça, eu achei que ia ser dos prédios, mas não. Mas se é das matrículas, né? Então, vai ser uma só para os quatro processos, então. É isso? É isso mesmo. Então, o primeiro pedido da procedência, a expedição do mandado, enviado ao cartório junto com os autos para abertura de uma nova matrícula. Segundo pedido, a citação dos confrontantes a serem levantados pelo cartório de imóveis competente. Terceira, seria o quê? A próxima seria a citação do último proprietário e consta da matrícula, ou seus respectivos herdeiros. Então, mas aí, nesse caso... É. Bom, ele vai intimar eles mesmos, com certeza. É, na verdade, a gente tem que fazer isso para cumprir a tabela, né? Mas o cartório... Ah, entendi. É, porque lá no relatório, que é engraçado mesmo. Lá no relatório, é, no relatório que o cartório for fazer, ele vai falar assim, peraí, quem aparece na matrícula são eles mesmo, exemplo, né? Então, mas você precisa pedir dessa forma para o cartório pesquisar, entendeu? Entendi. Porque, não, ele vai pesquisar lá, é o bisavô. Aí, como é que vai puxar o bisavô? Na verdade, eles vão achar a transcrição, o nome do bisavô, e eles vão falar, o bisavô é morto, então tem que ser os herdeiros. Isso. Aí vai vindo os atestados de óbito, só que o sistema do cartório a gente consegue localizar quem são os herdeiros atuais, né? Então, aí é feita a citação para esses herdeiros atuais. Se for para eles mesmos, melhor ainda, dá para juntar carta de anuência, entendeu? Entendi. Agora, o próximo passo é pedir a manifestação dos entes federativos, União, Estado e Município, hein? Tá. Peraí, citação dos entes, né? Dos entes. Federativos, União, Estado e Município. Pede a manifestação, não a citação, manifestação do MP. Também. Tá. Pede a nomeação de um perito, perito, perita, para fazer a topografia atualizada, que tem que fazer. Por mais que a gente junte uma nova, o judiciário vai sempre pedir. Certo. O professor, naquele livro do senhor, tem todos esse modelo? Tem. Ajuda, né? Dá uma forcinha. Atrapalhado, atrapalha. É verdade. E aí a doutora vai fechar com chave de ouro. Protestos de provas, acabou. A peça está pronta. E bem feita, hein? Bem estruturada. Parabéns, viu? Deixa eu falar uma coisa. Eu preciso juntar a cópia de IPTU, essas coisas? Não. Os documentos anexos obrigatórios é a certidão do distribuidor cível, no nome dos autores, e do último proprietário que conste da matrícula, porque a gente vai provar que ninguém processou ninguém, que a posse é mais pacífica. Em relação à prova da posse e o ônibus do homem, os documentos são parecidos. Fotos, imagens, comprovante de pagamento, nota fiscal, recibos, comprovante de endereço de todos os gêneros, às vezes internet. Então, pega seis contas que provam cada ano. Não precisa de muitas contas. Seis de cada ano já está bom. Tá, mas então, mas essas contas vão estar tudo no nome do pai. Mas aí informa que, apesar de estar no nome do pai, quem pagava eram eles, entendeu? Ah, tá. Apresenta o comprovante de pagamento do banco, né? Então, mas não era o pai. Não era ele. Acho que não são eles que pagavam. Era o pai. Era o pai. Se isso acontecer... Deixa eu falar. Ah, se bem que é o seguinte. Tem uma procuração aqui, porque o pai ficou com Alzheimer uns três anos atrás, eu acho. E eles têm uma procuração que eles estavam como o curador do pai, um dos irmãos. Junta isso? Não precisa juntar isso, não. Sabe por quê? Porque pega um juiz, uma juíza, às vezes o assessor, assessora, ele vai se atrapalhar, vai achar que é um dos campeões de incapaz. Vamos juntar o que nos ajuda. Ah, é verdade, é verdade. Não o que cria confusão, eu falo, né? É, porque de uma certa forma ele faleceu, né? Até também um pouco com Alzheimer, entendeu? Entendi. Então, agora esses documentos todos que me atrapalham do que disse pra ele. Então, é pé de PTU, essas coisas? É, a doutora pode pedir todos os documentos que provam a posse. Então, nota fiscal de micro-ondas, geladeira, sabe? Comprovante de prestação de serviço, às vezes o pintor. A gente não costuma pedir, mas às vezes ele fez o serviço, tem amizade e faz, né? Declarações também, pode juntar declarações de amigos, vizinhos, declarando, olha, eu declaro que ele mora lá há 30 anos na posse. Pede pra reconhecer filho, ó. Até essa planta nova que a doutora pediu pra fazer, pede pra assinar, pra colocar uma observação, observação. Eles possuem a posse há mais de 30 anos, entendeu? Entendeu? Ah, tá. Então, aí é, aí isso aí a gente vai ter que pedir, porque eu acho que, se não me engano, ele falou que o, 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 ele só não pede pra ir lá, o engenheiro disse que ele não vai lá atrás do povo pra assinar, entendeu? Entendi. Prefere que os proprietários que vão. Mas isso aí é tranquilo, acho que dá pra eles ir, assim. A peça tá linda, né, doutora? É, sucesso, hein? Que bom que a doutora faz uma, depois já vai ser praticamente a mesma, né? É, né? E vem cá, e eu posso, eu despacho tudo junto, ou eu despacho uma? Pode, pode sim. Pode protocolar, não tem problema, porque vai entrar no sistema de distribuição, prova a gente vai cair com várias diferentes. A doutora vai ver que algumas vão cair na primeira, algumas vão cair na segunda, não tem problema, não. Ah, entendi. Ô, professor, deixa eu aproveitar aqui só uma outra coisinha. Eu tô com um deles mesmo aqui, eles têm um apartamento aqui na Baixada, que também é a mesma coisa, é transcrição, só que aqui tem aqueles imóveis de Laudênio, que você falou que, você entendeu, o prédio tem Laudênio. Aí eu até andei pesquisando aqui, existe, parece, que até é um lance de você pedir o uso campeão, mas você não pediria o direito de propriedade, né? Você perde o uso campeão do direito de uso, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Quando tem Laudênio, você pode pedir o uso campeão do direito de uso, que na prática vai dar quase a mesma coisa, só não vai conseguir o registro. Mas existe, né? Existe. É possível, né? Existe e tem até jurisprudência nesse sentido, viu? Tá. É porque eu andei procurando aqui, né? Aí eles falaram, ah, mas acho que não vai dar. Eu falei, não, dá sim, tá? Vou pesquisar e eu ia até tirar essa dúvida com você também. Não, pode fazer isso. Pode pedir, se o imóvel realmente é de Laudênio, pede de forma alternativa, né? Caso não seja o entendimento de fazer a registral, de forma alternativa, requer aí o uso campeão do direito de uso, entendeu? Ah, tá. Porque aí ele pode, porque eles também, é outra coisa que eles querem vender, assim, entendeu? E também tá lá, tá aí, é com transcrição, pra você ter uma ideia. Entendeu? É de 1971 e aí eles pagam o Laudênio lá, sabe? Entendi. E eles acharam que não dava pra fazer, mas então há possibilidade, né? Há possibilidade, se a doutora ver que vai por esse lado, pede do uso, né? Pede do uso e vai dar certo. É do uso, né? Do uso. Eu faço uma coisa ou outra, eu peço o propriedade ou o uso? É, aí eu faria o pedido normal e aí dependendo dos campeões, se isso for cogitado, levantar essa questão, aí eu falaria, olha, alternativamente requer o pedido do uso, entendeu? Ah, entendi. Porque às vezes... Mas não é perigoso me deferir de cara, assim, e mandar, não, né? Não, não é não. É Vara Especializada, é diferente, né? Vara Especializada. Não, mas aqui vai ser em São Vicente. Ah, é verdade. Em São Vicente não tem Vara Especializada, é Vara Cível, né? Não, não tem. É Vara Cível. É Vara Cível. Então, já que não é Vara Especializada, a doutora pode mandar, sim, pode já fazer o pedido alternativo, viu? Alternativo. Alternativo, pode sim. Tá, outra coisa aqui que eu vou aproveitar também, é... E sabe o que eu tô com o caso aqui? É. Esse direito de... Que você falou pra mim, é tipo, como é o nome dele? Que é o seguinte, uma senhora, ela é casada, né? E o aparelho faleceu. Só que ele tava cheio de dívida e o único imóvel que eles têm, uma casinha em São Paulo, é o único imóvel que eles têm. Entendeu? E já tem cinco anos que ele faleceu. Ela até queria vender, mas não deu pra fazer o inventário, porque ele era laranja de uma empresa e tem muitas dívidas trabalhistas. Entendeu? Entendi. Então, assim, aí não conseguiu fazer. Aí eu vi uma outra coisa que você tava falando no teu curso, que é o direito de... Caraca, como que é o nome aqui? O REURB? É. Não, sei se é o REURB. A educação corrupção, olha. Não, é que ela já tem a metade da... Ela tem a metade da... Ah, tá. Ela já tem parcialmente o imóvel no nome. Então, é o uso campeão de coisa própria. Isso. Esse mesmo. O uso campeão de coisa própria. É isso aí. O próprio. Será que cabe nesse caso? Cabe. Quando a pessoa tem um imóvel parcialmente, seja 10%, 50%, 100%, faz o pedido de uso campeão de coisa própria. Cabe sim. Né, porque aí o prazo seria de quanto tempo? Porque ela já tá viúva uns 5 anos. Mas ela já mora na casa uns 30. Ah, então faz isso. Junta o atestado de óbito, né, do companheiro e fala que ela tem a posse, 30 anos. Tá. E aí pede pra... Né, e fala que não conseguiu fazer o inventário, né, por conta das dívidas ou não nem fala isso? Não fala isso, não. O uso campeão fala que é ação declaratória. A gente só conta coisa boa. É, né? Evita de entrar questões polêmicas, né? Mas é porque a gente brinca. Mas é verdade. O próprio trâmite não exige isso, né? É uma ação declaratória. Você tem que provar os pressupostos, né? Aham. Então, aí, isso aí dá a ideia, né? Dá a ideia. E se você tem alguma outra pergunta aqui, professor? É... Tá, então acho que a gente... Se a doutora montar a peça, ficar insegura, alguma coisa, marca uma mentoria comigo, manda a peça, manda a peça antes, nós... Ah, então a gente vai ter essa peça. É, eu confiro a peça, deixo amarelo. Nessa mentoria, essa plataforma é maravilhosa. Eu consigo abrir a peça pra doutora ou a doutora pra mim, a gente vai corrigindo e explicando passo a passo, tá bom? Ah, legal. Eu não conhecia essa plataforma bacana, né? Bacana, muito legal. Olha só. É, porque a gente só conhece o Google, né? Essas que a gente mexe aqui... O Zoom, né? O Zoom, a gente usa muito, né? É, o Zoom, é, exatamente. É, eu apego meus clientes pelo Google Meet. Olha lá, que legal. Doutora, o que a doutora precisar, eu tô aqui. Tem um amigo a partir de hoje, tá? Um mentor aqui pra te ajudar. Ah, tô ótimo, doutora. Muito obrigada, tá? Então, eu vou fazer meu curso lá de pós-graduação, vou adquirir o livro, né? E vamos aqui... Você vai adorar, vai adorar. Vai sim, vai sim. Pode se tiver um... Eu vi que você faz uns cursos, né? De uso campeão lá, né? Eu faço. Se você mexer a 20... Vai ter um curso. Mas eu não tava aqui, senão eu teria ido. É, vai ter. No mês que vem vai ter de novo. Esses cursos... Vem gente do Brasil inteiro fazer curso de uso campeão aqui comigo. E ele é feito no escritório, na sala de aula, no auditório, no escritório. Ótimo. Você vai gostar. Tá convidado. Fica de olho nas redes sociais. Vem que você vai gostar. Com certeza. Então tá bom. Tchau, doutora. Muito obrigada, tá? Prazer, tá? Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada.